Olá, estamos de volta para mais um Aprender e Estudar em Casa. Esta vai ser a nossa sétima aula de língua portuguesa para os alunos do quinto ano de escolaridade. Como já sabem, o meu nome é Idneida Monteiro. Hoje a nossa aula vai ser sobre os nomes, ou seja, sobre substantivos. A classe dos substantivos é estudada durante quase todo o percurso académico de um aluno. Nós que já estamos no quinto ano já sabemos alguma coisa sobre os substantivos. Então, a nossa aula vai ser sobre os substantivos, as subclasses, ou seja, os tipos de substantivos e também vamos rever as reflexões dos substantivos. Primeiro, vamos rever o que é que são substantivos. Um substantivo é o mesmo de dizer um nome, ou seja, é uma palavra, toda aquela palavra que usamos para dizer o nome das coisas, das pessoas, de tudo aquilo que existe, que existiu, que pode existir, que possamos imaginar que existiu ou que virá a existir. Bom, vou-vos convidar agora a observar e a dar nome a tudo aquilo que vocês estão a ver, a vos rodear agora lá em casa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos tentar dizer o nome de tudo aquilo que vocês estão a ver. Pois bem, quando vocês dizem o nome, estão a usar os substantivos, certo? Por exemplo, idneida, quadro, livros, são exemplos de substantivos. Mas também, como podemos ver, não há só um tipo de substantivos. Existem vários tipos de substantivos. Daí, entra a expressão as subclasses dos substantivos. Por exemplo, idneida, nós chamamos de substantivo próprio. Porquê? Porque é um nome que me individualiza. Eu não posso chamar de idneida a um objeto, por exemplo, porque é um nome característico de pessoas. Tal como existem outros substantivos próprios. Cabe-o ver que é um substantivo próprio do nosso país. Os substantivos próprios, como nós sabemos, devem sempre ser escritos iniciando com letra maiúscula, estando eles no início, no meio ou no fim de frases. Ao contrário dos substantivos próprios, nós temos os substantivos comuns. Eles não individualizam o ser, nem o lugar, mas generalizam, falam de uma forma mais abrangente. Por exemplo, o nome de objetos, de animais. Sim? Pois bem, dentro dos substantivos comuns, nós vamos encontrar os ditos substantivos coletivos. O que é que são substantivos coletivos? São substantivos que, mesmo estando no singular, acabam por se referir a um grupo de coisas, de animais, de seres ou de objetos. Por exemplo, família. Família é um substantivo comum, certo? Certo. É um substantivo comum coletivo, porque se refere a um grupo de pessoas que estão interligadas por laços de sangue ou afinidade. Para nós começarmos a trabalhar com exercícios, vamos retomar o nosso texto que vimos na aula passada. Amigas, da página 23. Na página 24, vocês ainda vão encontrar alguns exercícios relacionados com o substantivo. Pois bem, eu retirei desse texto todos os substantivos, ou quase todos os substantivos, e a nossa primeira tarefa agora é organizar esses substantivos nas três subclasses que eu disse, próprios, comuns e comuns coletivos. Vamos lá ver. Vou-vos dar um tempinho para organizarem esses substantivos. Vocês estão a ver ali. Então, organizando, vamos ver que desse grupo os substantivos próprios são Megan e Daniela. Os substantivos comuns, vamos ter a maior parte das palavras amigas, escola, pijama, coração, intervalo, brigadeiro, mão, zona, pipocas, lã, festa e diversão. E para coletivo, vocês encontraram algum substantivo neste grupinho? Sim, neste grupo nós temos um substantivo comum coletivo que é gente que se refere a um grupo de pessoas. Vamos prosseguir agora com mais um exercício, mais um exercício, desculpem, mas relacionado com os substantivos comuns coletivos. Então, temos aqui algumas imagens e temos aqui a referência dos substantivos coletivos. Temos arquipélago, biblioteca, cardume, enxame, rebanho e molho. Vamos associar esses nomes, esses substantivos coletivos, às imagens que vocês estão a ver ali. Então, qual será a imagem correspondente ao substantivo arquipélago? Vamos ter... O arquipélago corresponde... Exatamente, temos aqui o nosso arquipélago, o arquipélago de Cabo Verde, conjunto de ilhas, não é? Biblioteca. Qual das imagens corresponde à biblioteca? Uma biblioteca. Exatamente, temos ali uma menina entre as estantes de livros. E vamos agora ver o cardume. O que é que será um cardume? Um cardume vai ser já conjunto de peixes. Muito bem. E o enxame? O enxame? Exatamente, pode ser um conjunto de abelhas. Muito bem. E rebanho? Rebanho? Rebanho, vamos ter aqui um conjunto de ovelhas. E molho? Não vamos confundir com molho, que é um líquido. Molho está a se referir aqui a um grupinho de chaves. Sim? Pois bem. Então, o arquipélago é um conjunto de ilhas. Biblioteca é um conjunto de livros. Um cardume é um conjunto de peixes. Um enxame, conjunto de abelhas. Rebanho, conjunto de ovelhas. E molho, conjunto de chaves. Bom, agora vamos rever as flexões dos substantivos. E começamos com a flexão em gênero. Quando estamos a falar de gênero das palavras, estamos a referir masculino e feminino das palavras. No caso do substantivo, é a mesma coisa. Temos substantivos biformes. Tem duas formas. Uma para o feminino e outra para o masculino. Por exemplo, amigo para o masculino, amiga para o feminino. Também temos substantivos que não se formam apenas mudando o O pelo A, mas temos palavras totalmente diferentes. Por exemplo, vaca, boi, são substantivos correspondentes a gêneros diferentes. Boi para o masculino, vaca para o feminino. Existem também os substantivos uniformes. Ou seja, que só têm uma única forma. Aqueles têm uma única forma que serve para o masculino e também para o feminino. Aí, como é que vamos saber qual é o gênero do substantivo? O substantivo já vai-se recorrer ao determinante, que é aquela palavrinha que vem antes do substantivo, para indicar o seu gênero e o seu número. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Estudante. Se vocês virem só estudante, vocês não conseguem perceber se se trata de alguém do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas quando vocês vêm assim, o estudante já conseguem determinar qual é o gênero. E a estudante também vão poder determinar qual é o gênero. Da mesma forma, existem substantivos que só existem num gênero. Não há correspondência no masculino nem no feminino. Por exemplo, criança. Criança é um substantivo que é só só do gênero feminino. Nós não dizemos o criança. Dizemos sempre a criança. Sim? A mesma coisa para indivíduo, que é uma pessoa. Mesmo que uma pessoa. nós não dizemos a indivíduo. Dizemos o indivíduo. Esses são dois exemplos de substantivos que só se escrevem num gênero só. Então, agora, vamos aplicar este conhecimento num outro exercício aqui que eu tenho. da lista, sublinha os três substantivos que apresentem um só gênero. Que apresentam um só gênero. Então, temos amigas, mão, menina, conselhos e escola. Só escreve ou no masculino ou no feminino. quais são essas três palavrinhas? Temos a palavra mão, a mão, não existe o mão. Temos a palavra conselhos, os conselhos, o conselho, não a conselho, os conselhos. Temos mais palavrinhas? e também a palavra escola. Nós nunca dizemos o escola, mas sempre a escola. As outras palavras têm dois gêneros. Vamos lá agora, vou-vos dar um tempinho para fazerem o quarto exercício. Que diz assim, liga o gênero masculino ao seu correspondente feminino. Então, temos irmão, leão, chorão, menino, lioa, menina, chorona, irmã. Vamos fazer essa ligação esta associação. Estão prontos para nós corrigirmos? Vamos lá. Irmão, muito bem, a sua correspondência é irmã. E leão? Será lioa, chorão, chorona, muito bem, menino, esta é fácil, muito fácil, menina. Pois bem, o substantivo não flexiona só em gênero, também flexiona em número. Ou seja, pode-se referir a algo do singular, um só, ou algo do plural, mais do que um. Então, vamos encontrar substantivos com duas formas em relação ao número. Uma forma para o singular e outra para o plural. Isso nós já sabemos. Então, vamos aqui ver duas frases relacionadas com o texto. A Daniela escreveu assim, além de ser boa amiga, aqui a palavra amiga está usada no singular. Mas ela também escreveu as minhas amigas, logo no início do texto, não sei se vocês se lembram. Então, amigas aqui aparece no plural. Então, a palavra amiga, o substantivo amiga, tem uma forma no singular e outra no plural. Mas existem também substantivos que só se empregam ou no singular ou só se empregam no plural. Por exemplo, fé é um substantivo que só se emprega no singular. Não tem fés no plural. Certo? Outro exemplo, coragem. A coragem é sempre utilizada no singular. Não tem como dizer as coragens. Linguisticamente não é aceitável. E outros exemplos aqui agora de substantivos que só se usam no plural temos as férias. Atenção, não vamos confundir com férias. férias é uma palavra que também existe mas se refere ao salário. Quando nós falamos de férias estamos a falar de um momento de descanso de lazer que tem sempre que ser escrito férias. As férias. As costas também. As nossas costas. Nós não temos uma só. São duas. Então, sempre no plural. As calças. As calças que eu tenho vestida não é? São sempre no plural. E assim, os óculos, parabéns e outros exemplos de palavras. Bom, percebendo o número dos substantivos agora vamos novamente aplicar aqui este conhecimento num exercício o nosso quinto exercício que diz nós temos aqui quatro palavrinhas e vocês vão circular só duas que são iguais tanto no singular quanto no plural. Tem uma única forma. Vamos lá ver. lápis escolas vírus diferenças muito bem nós temos o lápis que escreve-se da forma igual para o feminino desculpem para o singular ou plural nós dizemos o lápis ou os lápis novamente aparece aqui os determinantes a nos ajudar a ver o número do substantivo escolas já se escreve no singular a escola e plural escolas então não se escreve igual vírus estamos sempre a ouvir esta palavra agora vírus 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 não é? vírus se escreve só assim desta forma o vírus ou os vírus diferenças nós já sabemos tem uma diferença e várias diferenças então temos aqui só essas duas palavrinhas o sexto exercício eu vou agora vos dar uma frase já vamos sair palavras isoladas vamos para uma frase nós temos assim esta frase está no plural as minhas amigas são perfeitas vocês agora vão passá-la para singular como é que é esta frase? aqui vocês já não vão só fazer alterações aos substantivos mas também aos seus determinantes e também a palavra perfeitas que corresponde ao adjetivo das minhas amigas então no singular fica a minha amiga é perfeita uma frase declarativa aqui que a Daniela poderia também usar no seu textinho que temos aqui no livro bom já falamos do género já falamos do número agora vamos falar de graus é a última flexão dos substantivos os graus indicam o tamanho em termos de aparência ou então o tamanho da afinidade de relacionamento e vamos ter três graus relacionados com os substantivos temos o grau normal vamos ver aqui o nosso brigadeiro tão gostoso não é? está no grau normal vocês gostam de brigadeiro? sim? eu adoro mas engorda está bem? então brigadeiro aparece aqui como palavra como um substantivo no grau normal agora vamos ver a segunda imagem este brigadeiro já é mais pequenininho então dizemos que aqui já estamos com a palavra brigadeiro mas no grau diminutivo e como é que se forma o grau diminutivo? podemos acrescentar uma parte final vamos chamar de sufixo à palavra brigadeiro brigadeirinho ou então podemos deixar a palavra como está e acrescentamos aqui um adjetivo que se refere ao tamanho diminutivo por exemplo brigadeiro pequeno então temos aqui uma forma duas formas de se formar o grau diminutivo dos substantivos depois nós temos também outras variações não é? já agora só tenho aqui exemplos de variações do sufixo usando os sufixos esta parte final das palavrinhas estão a vermelho temos ilha para ilhão amiga amiguinha megan meganzinha desculpem jardim jardinsito mas temos ainda o grau aumentativo que vai aumentar o tamanho não é? um brigadeiro enorme brigadeirão não é? então temos brigadeirão da mesma forma que o diminutivo também podemos acrescentar aqui adjetivos a palavra ao substantivo para mostrar o grau e temos também outros exemplos variações de formação do grau aumentativo com o sufixo amiga para amigona amigo para amigão dente para dentuça trabalho para trabalheira por exemplo certo? agora vamos à prática novamente vamos lá ver os nossos exercícios então o primeiro o sétimo exercício é e o primeiro relacionado com os graus não é? forma o diminutivo em inho ou seja acrescentando a parte final in ou inha zinho ou zinha ito ou ita vocês têm aqui três frases ela abre o coração a toda a gente vocês vão ver as palavrinhas aí sublinhadas destacadas não é? temos a palavra coração depois na escola sentamos juntas a palavra escola e depois a frase c ficamos juntas no intervalo temos coração escola intervalo vamos fazer a alteração essas frases encontrando usando desculpem os sufixos que eu aí indiquei para formar os graus diminutivos então ela abre o coração a toda a gente fica ela abre o coraçãozinho a toda a gente assim que vocês fizeram foi assim? então vamos prosseguir b na escola sentamos juntas fica na escolinha sentamos juntas e c ficamos juntas no intervalo podemos também dizer com o grau diminutivo ficamos juntas no intervalito no intervalo pequeno certo? o oitavo exercício não se preocupem vai ser o último da aula de hoje está relacionado com o grau aumentativo dos substantivos então vocês têm aqui duas alíneas vocês vão descobrir qual delas não corresponde ao grau aumentativo temos festança amigaço escolão buzeirão na primeira alínea na segunda canção e cansaço qual será a alínea que não corresponde ao grau aumentativo vai ser a opção b e vocês conseguem perceber porquê? então vamos lá ver a opção b canção termina em um que também é um sufixo do grau aumentativo vocês podem ver aqui na palavra escolão da linha a e vozeirão da linha a mas aqui não corresponde um sufixo é próprio da palavra enquanto escolão conseguimos perceber onde foi acrescentada a palavra escola certo? e cansaço o aço também é considerado um sufixo para mostrar o grau aumentativo de substantivos mas aqui já faz parte da palavra amigaço por exemplo percebemos que vem da palavra amigo mas cansaço é cansaço não vem de outra palavra então podemos aqui dizer e justificar bem que a linha b é a opção que não apresenta o grau aumentativo sendo a linha a a linha a aquela que mostra realmente qual é o grau aumentativo dessas palavrinhas certo? então antes de passar ao nosso TPC vamos fazer uma pequena síntese da aula bom continuamos a trabalhar o nosso texto manual página 23 vocês vão encontrar na página 24 exercícios relacionados com substantivos e também com a próxima aula que tem a ver com os adjetivos vocês já podem ir avançando um bocadinho fazendo uma pesquisa sobre também os adjetivos nesta aula o que é que nós vimos? nós vimos que os substantivos são aquelas palavras usadas para dar nome a tudo aquilo que existe vimos que os substantivos apresentam algumas subclasses e nós vimos aqui três subclasses substantivos próprios referindo a pessoas individualizando-as substantivos comuns que se refere a seres ou objetos de uma forma generalizada e dentro dos substantivos comuns vimos os coletivos que são o que? substantivos comuns mas que representam um grupo de seres ou objetos e revimos também que os substantivos se flexionam em género masculino e feminino também se flexionam em número singular e plural e também em graus normal diminutivo ou aumentativo certo? agora passamos ao TPC durante as aulas nós muitas vezes fazemos exercícios de classificação morfológica das palavras então o que é isto de classificação morfológica das palavras é dizer todas as características nós sabemos daquela palavra hoje como nós estudamos substantivos então vocês vão dizer todas as características dos substantivos que eu estou a apresentar aqui então temos a expressão outra coisa que fazemos na escola são as representações teatrais desempenhamos papéis diversos há sempre muita diversão então um exercício muito simples dos substantivos seguindo o exemplo eu peguei a palavra escola vocês podem fazer seguindo esse exemplo escola é um substantivo comum então já dissemos a subclasse não é? qual é o género feminino e qual é o número singular por último qual é o grau que está a apresentar aqui? grau normal então vocês vão fazer a mesma coisa com as palavras representações papéis e diversão bom esta foi a nossa sétima aula de língua portuguesa aqui no aprender e estudar em casa não se esqueçam fiquem bem sigam as orientações e até breve